Olá! Neste tutorial rápido, em relação ao diário de classe, iremos ver a respeito de avaliação. Para registrar uma avaliação dentro do aplicativo, aperte no botão Avaliação. Aperte em sua sala. Caso você seja um professor dos anos iniciais, aparecerá as diversas disciplinas. Caso você seja um professor dos anos finais ou ensino médio, aparecerá a sua disciplina específica. Vá em Nova Avaliação e inicie o cadastro da mesma. Atente que a opção Vale Nota precisa ser marcada para que a avaliação possa receber conceitos. Após cadastrar uma nova avaliação, vá no lápis ao lado dela. Após apertar no lápis, será possível lançar nota para todos os seus alunos. Após lançar nota para todos os alunos da sala, aperte no botão Confirmar. Após isso, esta mensagem de confirmação aparecerá na tela. Aperte em OK e vá em Sincronizar para que os dados sejam enviados para a escola. Caso seja necessário usar a Secretaria Escolar Digital, vá na aba Diário de Classe, abra a aba Avaliações e vá em Lançamento. Selecione sua turma e vá na opção Cadastrar. Preencha as informações relativas à avaliação. Novamente, não se esqueça do campo Vale Nota, caso seja uma avaliação para a nota. E, finalmente, salve a avaliação. Após isso, será solicitado a inclusão das notas dos alunos. Após fazer a inclusão da mesma, vá na opção Salvar. Muito obrigado.